Santo do dia Hoje, dia 4 de março, a igreja celebra o dia de São João Antônio Farina. Educação de valor A providência acompanhou o João Antônio Farina desde a sua infância na Itália para que em tudo pudesse ser bem formado. Recebeu de seu tio paterno, padre Antônio Farina, um grande sacerdote da época, uma sólida formação, tio esse que João considerava um mestre da espiritualidade. Formação sacerdotal Aos 15 anos, já se encaminha para o Seminário Diocesano de Vicenza, Itália, onde era reconhecido pelos colegas do estudo por sua capacidade intelectual e bondade de coração. Aos 21 anos, ainda como estudante de teologia, foi designado professor no seminário onde lecionou por 18 anos. Manifestava seu dom para o ensino. Ordenado em 1827, continua sua trajetória com a educação, chegando a assumir a direção da escola pública. Dom a serviço Em 1831, como páraico de São Pedro Vicenza, iniciou trabalhos com escola popular de educação moral e cristã para meninas. Logo percebe a necessidade de professoras consagradas ao Senhor e dedicadas inteiramente a ele. Então, em 1836, funda a congregação das Irmãs Mestras de Santa Doroteia, filhas dos Sagrados Corações. Essas seriam irmãs que cuidariam da educação por amor a Deus e a educação. O Espírito Santo impulsiona a ir além e, em 1840, começou a educação de meninas surdas e mudas. Em 1849, até meninas cegas. Também projetou assistência a doentes e idosos, iniciando-a em 1846 em abrigos, hospitais e domicílio. Confirmar na verdade Em 1850, foi nomeado Bispo de Treviso com as palavras, digno pela razão e pela virtude deste grave ministério. Com grande impulso de educar e cuidar dos mais pobres, permaneceu trabalhando fortemente pela educação, catequese e o crescimento espiritual do povo de Treviso. Foi conhecido como Bispo dos Pobres. Espiritualidade e Ação Propagou a devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, consagrando suas paróquias a eles. Lutou contra a imprensa irreligiosa e sustentou a propagação da imprensa católica e de valores morais. União ao Santo Padre Participou ativamente do Conselho do Vaticano I, onde foi aliado no dogma da infabilidade de Papal. Também junto ao Papa Leão XIII, defende a recitação do Santo Rosário e a peregrinação aos locais marianos. Morte e Santidade Sua Páscoa para a vida eterna foi em 4 de março de 1888, deixando ao cuidado do Sagrado Coração 330 freiras com 25 aspirantes e 42 noviças. A congregação já estava em 48 cidades. Foi beatificado em 2001 pelo Papa João Paulo II e proclamado santo pelo Papa Francisco em 2014. Congregação no Brasil Hoje as filhas dos Sagrados Corações estão presentes no Brasil em três estados, Maranhão, Pará e Minas Gerais. Lema de Vida A verdadeira ciência consiste na educação do coração, isto é, no prático temor de Deus. Oração Oficial Senhor, fizestes da longa vida de São João Antônio Farina a medida de uma caridade universal e o enriquecestes com a arte de doar seus pequenos aos pobres e aos enfermos. Ele respondeu vivenciando com humilde coragem o vosso evangelho, tornando-se na vossa igreja a imagem viva do vosso amor. Concedei-nos, Senhor, por intercessão dele a graça de que necessitamos. Reze três vezes o glória ao Pai. Minha oração Senhor, mais do que multiplicar palavras que minhas ações sejam coerentes ao que pulsa nos sagrados corações de Jesus e Maria. Amém. São João Antônio Farina, rogai por nós.